Vanda, o que me inspirou a escrever o seu livro? O que me inspirou foram pessoas como você, jovens. Vocês estão na diáspora e não só fazerem o vosso nome. Vocês estão aqui, não vieram só estudar, não vieram só aproveitar a oportunidade que foi dada para estudar, mas fizeram muito mais do que isso. Vocês estão a criar uma comunidade, estão a criar conteúdos para a comunidade. E jovens como vocês fazem a diferença. E a preocupação que eu tinha como jovem, que agora estou a fazer 40, tenho 25 anos de carreira, é o que eu estou a deixar para essa juventude que vem. Eu, às vezes, quando vou ver algumas individualidades nossas, angolanas, vou no Google e pergunto, é tudo muito teórico. Ah, foi uma grande cantora que em 1970 fez. Mas livro, papel, biblioteca, não há. Não há nada escrito que eu consiga dizer lá, vou fazer um trabalho sobre essa pessoa e vou investigar. Não há. E eu falo isso e aproveito, e sempre que eu tenho um perguntado, falo para todas as pessoas conhecidas e não só angolanas, vocês, por exemplo, que estão a fazer esse movimento, daqui a 10 anos, vocês têm que escrever isso, porque vão aparecer outras pessoas, que é uma coisa que os africanos têm, que eu acho que é horrível, que vão querer se titular, que foram os primeiros a criar. É um problema que nós temos, africanos. Todo mundo quer ser primeiro. Ah, eu que criei, eu que fiz. Quando você documenta as coisas que você faz, você está a deixar estampado, carimbado, e, como é que eu posso dizer, está registrado que, em 1900 ou em 2000, passou um grupo de jovens que fez isso, isso e isso no Brasil. Daí surgiu a Associação de Estudantes, liderada pela pessoa X. Isso está guardado. Pode vir o mais, como vocês falam no Brasil, o mais foda que vai já fazer a Associação e chega nas galáxias. Meu irmão, você pode chegar nas galáxias, mas quem começou os podcasts foram essas pessoas. Então, é isso. Eu não quero que ninguém conta a minha vida. Aumenta pontos que eu não colocaria ponto final, porque era ponto de continuação. Eu não quero que venham contar depois a história. Não, e depois ela caiu, porque eu não caí naquela história. Então, quero ser eu a contar a minha história. Eu não quero que venha.